É traição pra todo lado nessa novela, minha gente. Boa noite pra vocês, sejam muito bem-vindos. Você que estava aí ligado na novela, continua com a gente. Eu sou a Ana Guerreiro, que te mostro as principais notícias do DF e em torno, a partir de agora, no SBT Brasília, a segunda edição. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu agora há pouco conceder a liberdade provisória a Anderson Torres. O ex-secretário de Segurança Pública do DF está preso no batalhão da Polícia Militar no Guará, desde o dia 14 de janeiro, assim que voltou dos Estados Unidos. Vamos conversar com o repórter Paola Cuenca, que está lá em frente, pra saber mais sobre essa decisão. Paola, então, qual é o entendimento do ministro Alexandre de Moraes? Só que ele mudou de ideia, né, a defesa de Anderson Torres. Ele vinha pedindo há vários meses essa liberdade provisória. Conta como está a movimentação por aí também. Boa noite. Boa noite, Suane. Boa noite a todos. Como você mencionou, a gente está aqui na frente do batalhão da Polícia Militar, localizado no Guará. E a gente está na expectativa a respeito da saída de Anderson Torres, que é ex-secretário de Segurança Pública do DF. O ministro Alexandre de Moraes soltou a decisão no final da tarde desta quinta-feira, concedendo a liberdade provisória a Anderson Torres, por entender que a prisão preventiva já tinha cumprido a sua finalidade. Diferente do posicionamento que ele teve no último dia 20 de abril, quando ele também havia negado mais um pedido de concessão de liberdade provisória, porque ele entendeu que outras diligências puderam ser feitas pela polícia neste meio tempo, e, portanto, não caberia mais manter essa prisão preventiva de Anderson Torres, por isso a concessão da liberdade provisória. Mas ela não vem sem medidas cautelares. Tanto é que existe essa expectativa para a saída de Anderson Torres, porque ainda há decisões a serem tomadas sobre como vai ser feita a instalação da tornozeleira eletrônica, porque uma das medidas cautelares é de que Anderson Torres use a tornozeleira e, portanto, permaneça aqui na região do Distrito Federal, que é a região onde está a sua residência, que já estava notada, inclusive, na Justiça. Além da tornozeleira eletrônica, Anderson Torres também não vai poder utilizar as redes sociais, não vai poder ter contato com outras pessoas que estão sendo investigadas, ele também perde qualquer tipo de documento que ele já possuía sobre porte de arma de fogo, o que vai incluir arma de fogo funcional, já que ele é um policial federal. Além disso, também o ministro Alexandre de Moraes também determinou o afastamento de Anderson Torres enquanto delegado da Polícia Federal e também ele precisa entregar os passaportes dele. É feita a suspensão também da validade de qualquer outro passaporte para que Anderson Torres não consiga deixar o país. O advogado de Anderson Torres chegou agora há pouco aqui no batalhão, então a expectativa é de que, ainda hoje, ele seja liberado, de fato, usando a tornozeleira. Qualquer novidade, então, você nos informa, Paola. Muito obrigada pelas informações. A gente já está em maio, mas ainda tem aluno da rede pública de educação esperando pelo cartão material escolar. E pode ser que seja hoje que esse recurso chegue. A partir de hoje, cerca de 29.500 estudantes começaram a receber o benefício. É o último lote de pagamentos feitos pelo GDF. O valor do cartão é de R$ 320,00 para cada aluno da educação infantil e fundamental e R$ 240,00 para os do ensino médio. Lembrando que as compras de material escolar só podem ser feitas em papelarias credenciadas pelo GDF. Se você tiver alguma dúvida, é só ligar no 156 ou acessar o site do GDF social. Boa notícia para moradores de Arniqueira e Parkway. A linha é circular 959.2, a linha é de 30 cheiros por dia e faz 19 viagens. Com tanta gente precisando ir e vir, o número de viagens aumentou para 27 e foi criado um novo itinerário, mas só vale a partir da semana que vem. Veja só. A partir de segunda-feira, dia 15, durante a semana, a linha 959.2 Arniqueiras Parkway vai rodar mais vezes. Ou seja, o número de viagens sobe de 19 para 27. Uma demanda antiga dos moradores. Essa linha 959.2, que já se estende a atender esta população desse aumento do itinerário, que ela também se conecte com Águas Claras, pelo menos até a estação do metrô Arniqueira, para facilitar essa integração. Além da ampliação nas viagens durante a semana, a linha 959.2, que hoje funciona de segunda a sexta-feira, a partir da próxima segunda vai atender os passageiros também ao sábado, com 18 viagens. Outra novidade na linha vai ser a alteração do itinerário, que passa a circular pela Estrada Parque Vicente Pires, para atender também as quadras 1 e 5 do Parkway. A grande necessidade da comunidade é que isso vai muito bom, tanto para os empresários, porque também diminui custos, quanto do emprego e que gera a economia da nossa cidade. Um trabalho conjunto da Polícia Civil e dos Correios acabou levando a apreensão de drogas no aeroporto de Brasília. Olha aí onde foi parar o cão da PM, dentro dessa caixa com pacotes, que na verdade eram drogas enviadas pelos Correios, para serem distribuídas na Asa Sul. Pelo scanner dá para ver as embalagens, havia skank, cocaína e MDMA. Toda a droga foi apreendida, e agora a polícia investiga quem é o traficante que está enviando esses pacotes ao DF. Agora uma situação revoltante. A nossa equipe de reportagem ouviu um homem em situação de rua, que foi agredido gratuitamente em águas claras por três adolescentes. A agressão foi registrada pelas câmeras de segurança da lanchonete. A vítima estava comendo quando os três adolescentes se aproximam e começam as agressões. O homem não reage. Um deles chega a passar para o outro lado da mesa para continuar os ataques junto com o terceiro jovem. Depois das agressões, ele cai desacordado e é socorrido por clientes e funcionários da loja. A vítima dos ataques é este homem em situação de rua. Estava sentado comendo o lanche na mesa. Passaram perto de mim e começaram a me dar porradas, chutes. A polícia militar foi chamada e veio até o local. Chegou a fazer buscas na região, mas não conseguiu nem identificar nem localizar os agressores. O caso não chegou a ser registrado na polícia civil porque Ricardo não tem mais documentos. Quem convive com Ricardo ficou horrorizado com as agressões. A gente ficou bem triste mesmo. Todo mundo, outras pessoas já sabiam também. Na hora até tentaram alguém, chegaram para levantar ele, porque ele chegou a desmaiar e eu e jovem saíram correndo. Mas muito triste. A gente ficou preocupado com isso aí porque isso não volta a acontecer. Quanto ódio, né gente? Casas de um loteamento irregular de condomínio foram demolidas no Parkway. Um homem chegou a subir no telhado para evitar a ação do DF legal. Foi preciso chamar a polícia militar para que os serviços continuassem. De acordo com o DF legal, nesse local aí já haviam sido feitas outras operações. E na última, quatro casas foram derrubadas porque esta não é uma área que pode ser regularizada para construções. E segundo o DF legal, pela constância desse tipo de crime, o assunto vai ficar a encargo da delegacia do meio ambiente. Na 403 Sul, um bloco vai ser demolido para dar lugar a outro prédio, o Novinho. Os moradores da quadra estão preocupados e querem saber se a obra vai respeitar a legislação urbana, já que Brasília é uma capital tombada. O prédio era da Embaixada da Inglaterra e estava vazio há cerca de três anos. Nesse período, foi vendido para uma construtora e agora está sendo desmontado para depois ser demolido para a construção de um novo empreendimento. A gente entrou com o pedido de licença para a demolição. E em breve, quando a CEDU nos der essa licença, a gente vai precisar demolir o prédio por conta da questão da estrutura do edifício. Os moradores da superquadra estão preocupados. Como Brasília é uma capital tombada pela Unesco, as mudanças na cidade sempre precisam ser tratadas seguindo o cenístico definido por Lúcio Costa para o plano piloto. Tem que respeitar a volumetria dos edifícios, ou seja, aqueles volumes previstos em projeto, o número de pavimentos, se três ou se seis andares, tem que ser respeitado. Segundo a arquiteta, a demolição não tem data e o projeto do novo edifício ainda está sendo definido. Ela afirma que a construtora até avaliou a possibilidade de aproveitar a estrutura do prédio, mas isso não será possível. A gente tem um pavimento tipo, uma planta tipo, que é a planta padrão, em termos de arquitetura falando assim, toda modificada, e em virtude de cedir alvenaria estrutural, a estrutura com essas reformas ficou toda comprometida. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano informou que o Bloco S da 403 Sul tem um alvará de construção de 1967 e que a Central de Aprovação de Projetos da SEDU não localizou nenhum pedido de autorização para a demolição. A Secretaria afirmou ainda que nada impede que um novo prédio residencial seja construído no local, desde que esteja de acordo com as normas urbanísticas da área tombada, o que é também uma exigência do IFAM, que, aliás, precisa de dar o seu parecer técnico para a construção do novo prédio. Hoje, o Tribunal de Justiça do DF condenou os dois acusados de armar uma bomba na entrada do aeroporto de Brasília na véspera de Natal do ano passado. Os dois terão de cumprir a pena em regime fechado. Jorge Washington de Oliveira foi condenado a nove anos e quatro meses. e Alan Diego dos Santos foi condenado a cinco anos e quatro meses. Agora, uma boa notícia para os moradores de Ceilândia e região que fazem uso de remédio controlado e retiram esses medicamentos na rede pública de saúde. Veja na reportagem. Subiu de 7 para 13 o número de unidades básicas de saúde habilitadas em fornecer os medicamentos. E pela primeira vez, o serviço vai funcionar no período noturno. a farmácia da UBS-7 em Ceilândia vai ficar aberta até às 10 horas da noite para atender os pacientes. Mas só podem tirar remédios maiores de 18 anos com receita em mãos. Para conferir direitinho os horários de funcionamento, inclusive aos fins de semana, é só acessar o site da Secretaria de Saúde. Esse aí que está na tela de saúde.df.gov.br. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio lançou hoje uma plataforma de acompanhamento de dados sobre o comércio eletrônico no país. A partir de agora, será possível monitorar a movimentação desse mercado, saber, por exemplo, quais os produtos mais vendidos pela internet, valores, regiões que vendem e compram mais. Os primeiros dados já mostram que o e-commerce cresceu 20% em 2022 e movimentou 187 bilhões de reais. Além disso, entre 2016 e 2022, o produto mais comprado pela internet foi o celular, com 11,5% do total de vendas, seguido por televisores, com 4,5% e livros, com 2,6% das vendas. Se você estiver curioso, pode conferir o Observatório do Comércio Eletrônico Nacional no site do Ministério do Desenvolvimento, que é esse aí que está na sua tela. O Ministério Público do DF investiga um esquema criminoso nas Secretarias de Esporte, Lazer e Economia, a suspeita de desvio de verbas públicas para eventos esportivos. Vanessa Ferreira. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. Segundo a investigação, a suspeita é de irregularidades no repasse milionário de verbas públicas para eventos esportivos entre 2021 e 2022. E o MP apura ainda o prejuízo aos cofres públicos, porque vários eventos que receberam repasse, na verdade, não aconteceram. E a Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu teria se beneficiado do desvio desses recursos. Inclusive, o principal alvo da operação é o presidente da Federação e subsecretário de Saúde Física para o servidor público do DF, Kiko Santoro. O GDF, por nota, informou que vai colaborar com a Justiça e prestar todas as informações necessárias. O crime aconteceu ontem. E a investigação sobre o vandalismo na Esplanada e nos três poderes continua lá na Câmara Legislativa. Hoje, a CPI dos Atos Antidemocráticos ouviu o coronel Fábio Vieira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do DF. Ele disse que a comissão que, a 8 de janeiro, chegou a solicitar o aumento do efetivo policial para atuar na Esplanada. O coronel está em liberdade condicional e chegou a ser preso em janeiro por suspeita de omissão na condução da PM. Mas a prisão foi revogada por decisão do STF. A tática é antiga. Os criminosos caminham pelas ruas, observam o movimento e monitoram as casas antes de agir. Foi o que aconteceu no Recanto das Emas. O crime aconteceu ontem por volta de meio-dia na quadra 603 do Recanto das Emas. As imagens de uma câmera de segurança mostram exatamente o momento do furto. Três homens sendo dois de bicicleta passam pela rua observando o movimento. Um deles para ao lado do carro estacionado em frente a uma casa e leva o veículo. O carro foi encontrado no mesmo dia por volta de nove horas da noite na quadra 605 do Recanto das Emas por uma equipe da Polícia Militar que recebeu denúncia de moradores. Mas ninguém foi preso. A delegacia espera na próxima semana nos próximos dias fazer a identificação e pedir a prisão desses três indivíduos. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na prisão dos bandidos pode denunciar a Polícia Civil pelo número 197. Não é preciso se identificar. Mas para um outro ladrão de carros a tática também não deu certo. Ele foi preso em Águas Lindas de Goiás depois de uma operação conjunta das Polícias Rodoviária Federal e das PMs de Goiás e do DF. O motorista desse carro branco é um ladrão. Ele está fugindo depois de furtar o carro no sol nascente e seguir em direção a BR-070. Um helicóptero da PRF ajudou nas buscas. O homem foi preso ao tentar se esconder no mato nos arredores da cidade e o carro furtado foi recuperado. Após meses de investigação de parcelamento irregular do solo e danos ambientais no Lago Norte a polícia fez uma operação hoje. Foi na região do condomínio Bela Vista em uma imobiliária que anunciava e negociava venda de lotes em condomínio irregular por cerca de 240 mil reais. Foram apreendidos documentos, computadores e aparelhos celulares. Em Samambaia bandidos roubaram a bolsa de uma idosa no meio da rua e o pior não é isso é que dentro estava a cachorrinha dela Kátia Gomes. A mãe da Viviane aposentada Maria da Conceição foi vítima de um assalto e teve o celular e uma bolsa roubados. O detalhe é que dentro da bolsa estava a menininha a cachorra da idosa. Essa cachorrinha é como filha para ela por isso que a gente está pedindo ajuda mesmo solidariedade para quem vê essa cachorrinha poder nos informar porque querendo ou não acaba sendo um tratamento psicológico dela. Imagens do circuito de segurança mostram o carro usado pelo ladrão passando pela rua e a aposentada correndo atrás dele. A gente crê que ele pediu a bolsa porque como é uma bolsa que carrega e a cachorrinha é pequenininha eu creio que ele achava que tinha documento que tinha dinheiro dentro acho que ele não imaginava que tinha uma cachorrinha ali dentro. O detalhe desta história é que a polícia conseguiu prender o bandido recuperou o aparelho celular mas a menininha não foi encontrada. Agora a família pede ajuda para achar a cadela de estimação. Agora a gente só está à procura da menininha saber onde foi que ele colocou se ele vendeu se ele jogou fora a gente não sabe. E o nosso jornal volta já já. A gente fica por aqui eu te espero amanhã uma ótima noite. Tchau.